Na minha companhia na coluna Giro Business, Marcelo Fachini, diretor da Fachini. Marcelo, um prazer tê-lo no Giro Business para falarmos de toda a cadeia de transporte, principalmente com relação ao modal rodoviário, responsável por 62% de tudo que é transportado no Brasil. Marcelo, dentro do tema, com o aumento dos valores das commodities e também do aumento de safra, foi autorizado a liberação do CONTRAN 882, que permite a circulação, o transporte em cima do quarto eixo. O que, de fato, isso pode gerar de valor para a economia? Olha, Sérgio, esses aumentos todos de matéria-prima prejudicaram muito o nosso setor, porque o produto hoje, novo, ficou muito caro. Além do diesel, praticamente dobrou em quatro anos. Então, o custo do frete hoje está muito alto. E com essa lei nova, que foi aprovada agora em fevereiro, olha que loucura, né? A gente consegue, modificamos, a Fachini modificou o produto, inovou o produto, deixou ele muito mais leve e com o quarto eixo a gente consegue colocar até 10% a mais de carga líquida. Imagina isso. Praticamente, o transportador, o autônomo, vai ganhar mais R$ 2.000, R$ 2.500 por carga, por viagem. Então, isso aí dilui o custo do produto. Acho que é muito importante para o setor essa modificação. E o Brasil, dessa forma, se torna mais competitivo? É porque o custo de logística hoje representa 12% do PIB. Imagina que loucura. Tenho certeza que com isso, claro, é uma coisa muito lenta essa modificação, porque a frota brasileira é de 15 anos, velha. O governo precisa fazer alguma coisa para esse setor, para o setor ter dinheiro para comprar novos produtos. E esse produto de quarto eixo é diferente, vai fazer a diferença para muita gente. Esses são os bastidores do setor de transporte, do setor logístico brasileiro, relatado por Marcelo Fachini. Fachini, que é o diretor da Fachini, que está comigo durante toda a semana aqui na coluna Giro Business.